Olha o que diz aqui, em Gênesis 32, no 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó viveu uma experiência incrível. Ele ficou sozinho e lutou uma madrugada toda com um anjo. Ele queria ser abençoado. Sabe, ele estava recomeçando a vida dele. Tinha passado 20 anos com Labão e agora estava seguindo. Ele quer a bênção, ele quer a promessa que Deus fez a Abraão, ele quer vivê-la. E ele passa a madrugada toda lutando com um anjo para ser abençoado. E o dia já estava amanhecendo, ele estava cansado e já estava ferido. E o anjo disse assim para ele, me deixa ir, que o dia já está amanhecendo. Ele disse, eu não vou deixar. Enquanto eu não for abençoado, enquanto você não me abençoar, eu não vou te deixar ir. E o anjo perguntou para ele, qual o seu nome? Ele disse, Jacó, que quer dizer enganador. Ele disse, a partir de hoje, você não vai mais chamar Jacó. E sim Israel, que quer dizer campeão com Deus. Porque você lutou com Deus e com os homens. E você prevaleceu. Eu tenho falado continuamente. Deus nos quer fortes. Deus nos quer lutando. Deus nos quer esforçando. Por que que muitos não estão indo além? Porque ele não luta até o fim. Ele não se esforça. Ou até põe força por um período, mas depois desanima. Quantos que dizem, eu quero, eu quero ser abençoado. Eu quero a minha vida mudada. Mas ele não quer lutar por isso. Então ele luta, alguns até lutam, mas por um tempo. E aí, quando parece que não vai acontecer, né? Já faz muito tempo, na cabeça dele, não. Eu já lutei demais. Eu estou cansado. Alguns eu estou já me sentindo fisicamente, emocionalmente debilitado. Aí ele desiste. Se Jacó não tivesse ido até o fim, ele lutou para ser abençoado. Ele lutou. Ele lutou para obter aquilo que ele queria. E é isso que tem que entrar na cabeça das pessoas. Na sua cabeça. Você quer uma vida abençoada. Você tem que lutar por isso. Você tem que se esforçar. Pensar contrário. Sentir. Todos nós. Mas o que eu... Eu disse algo há um tempo atrás. E... E vou repetir. Eu tenho que ir pelo que eu sei. Eu sei que Deus pode fazer. Eu sei que ele tem o poder de operar. Eu sei que ele pode manifestar, se manifestar na minha vida milagrosa, milagrosamente. Eu sei. Não há nada que Deus não possa fazer. Tudo ele pode fazer. Mas eu tenho que ter a disposição de lutar. Nós temos que estar dispostos a lutar. A insistir naquilo. Ele não teria recebido essa bênção. Se ele tivesse desistido. Cedido ao cansaço. A dor. Quando foi ferido. Porque na nossa caminhada, com Deus, pode acontecer. Nessa nossa caminhada aqui na vida. Nós podemos nos encontrar em um momento difícil, de abatimento. Pode bater uma fraqueza. Um cansaço. Parece que emocionalmente você não consegue mais dar nenhum passo. Como é que eu vou fazer? Eu não dou conta mais. Eu não consigo. Parece que acabou para mim. Eu esperei tanto. Isso não aconteceu. Eu lutei tanto. Mas veja bem. O anjo disse para ele. Me deixa ir porque o dia já está amanhecendo. Ele disse não. Eu não vou deixar. Você vê que às vezes nós somos testados em situações. O próprio anjo disse para ele. Me deixa ir. Porque o dia já está amanhecendo. Ele disse eu não vou deixar. Enquanto você não me abençoar. Esse espírito tem faltado em muita gente. Eu não vou desistir enquanto eu não obter essa resposta. Eu não vou me render. Eu não vou me submeter. Eu não vou. Essa fraqueza, esse desânimo que quer bater, essa exaustão emocional, não vai me fazer desistir. Eu não vou me render. Então ele não estava exausto? Estava cansado? Sim. Machucado também. Mas ele não desistiu. Ele continuou lutando. E o próprio anjo disse para ele, você não vai mais se chamar Jacó. A partir de hoje você vai se chamar Israel, quer dizer campeão com Deus, quem luta com Deus e vence. Porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Sabe aquela pessoa que está determinada a vencer? E ela luta, ela insiste, ela busca de Deus. Aqui, aquilo que é para ela fazer, ela faz. Quer dizer, o que está nas mãos de Deus, ela insiste com Deus. Aquilo que depende dela, ela vai até o fim. E Deus espera isso de você. Que você ore, que você busque, que você insista. Que você abra um jejum e com toda a força diga, essa situação vai ser definida na minha vida. Deus quer que você lute espiritualmente, que você faça a tua parte fisicamente. Aquilo que está ao teu alcance, você tem que ir. Você tem que ir, então. Você tem que fazer, depende de você, faz a tua parte. Una as duas coisas. Você tem que unir as duas coisas. Tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter perseverança, determinação, manifestação da fé continuamente. Que é trazendo à existência aquilo que não existe. Continuamente dizendo, em nome de Jesus, essa vitória é minha. Em nome de Jesus, essa bênção me pertence. Em nome de Jesus, eu já posso ver com os meus olhos espirituais. Eu visualizo isso mudado, isso já aconteceu, está nas minhas mãos, eu já possuo. E aquilo que é físico, aquilo que é você que tem que ir lá, fazer, você não pode ficar aí de braços cruzados esperando. Você tem que ir. Você tem que ir. Sabe, Deus vai operar um milagre. Mas aquilo que depende de você, você tem que ter essa iniciativa de levantar e dizer, eu vou. Eu vou reagir, eu vou fazer. Claro, pega o currículo, você leva lá na empresa que você quer trabalhar. Unge essa empresa, determina que eu já me vejo trabalhando. Em nome de Jesus. Você quer aquela casa? Vai lá, faz uma proposta. Você quer aquele negócio? Vai lá. Você tem que ir, tem que lutar. Você quer a tua bênção? Tem que lutar. Não é cruzando os braços. Não é se entregando ao cansaço, à exaustão. Não, não é essa a ideia. Eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou ferido. Bom, Jacó também estava assim. Ele estava cansado, uma madrugada inteira lutando. Uma madrugada. Então, ele estava cansado, certamente com fome, com sono e ainda estava machucado, ferido fisicamente. Mas ele não desistiu. Ele ouviu do próprio ânsia, vê que ele foi testado nisso. Me deixa aí, porque o dia já amanhece. Ele disse, não vou deixar. Eu gosto disso. Eu não vou deixar. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu não vou me render. Eu não vou. Você não sai daqui enquanto não me abençoar. Você não vai sair daqui. Enquanto não me abençoar. E é essa a postura que Deus espera de você. Eu não vou arredar o pé enquanto Deus não me responder. Deus não me der essa vitória. Eu não abro mão. Você tem que falar isso para Deus. Senhor, eu não vou desistir. A tua palavra mandou eu pedir, eu buscar e eu bater. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, quem bate e abrir esse liar. Eu não vou parar de pedir. Eu não vou parar de buscar. Eu não vou parar de bater. Então, o nome dele foi mudado de Jacó, enganador, para campeão com Deus, Israel. Porque o anjo disse, você lutou com Deus e com os homens. E é isso que está faltando em você. Talvez. Mas iniciativa. Poder de reação. Entendeu? Sair da passividade. Talvez você se submete a circunstâncias e é muito passivo diante dela. E Deus, por que é isso em você? Deus quer que você reage e diga, não Deus. Eu sei que o Senhor pode me dar vitória. Eu não abro mão da minha vitória. Me dá a vitória. Me responde. Eu não vou desistir. Eu quero a minha vitória. Me dá a vitória, Senhor. Eu te peço. Me responde. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu não vou abrir mão da minha bênção. Ao invés de você ficar aí parada em casa, chorando leite derramado, reclamando da vida, dizendo que não aguenta mais, vai. Vai lá. Lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Por que que? Ah, eu já tentei, bispo. Eu já fui lá. Vai de novo. Não, mas é que eu já falei que o voando tenta de novo. Vai lá. Vai determinado. Vai no Espírito. Vai lá. Mas já me disseram não. Vai novamente. Mas disseram que não vão. Vai, meu filho. Não arruma desculpa. Em nome de Jesus. Vá. Vá. Luta com Deus. Luta com os homens. Luta. Você deve se ungir. Você deve orar. Você deve buscar. E dizer, Deus, eu não vou abrir mão da minha vitória. Eu vou lá. E o senhor vai na frente, senhor. E define isso pra mim. Me põe lá. Quebranta aquele coração. Joga essas barreiras por terra. Derruba o gigante nesse dia. É. Você ora. Você clama. Você manifesta a fé. E você vai à luta. E Deus te abençoará. Lutaste com Deus e com os homens. E prevaleceste. Foi isso que o próprio anjo falou. Então é isso que você tem que fazer. Luta com Deus pela sua vitória. Insiste com Deus. Insiste naquilo que você quer. Vai lá. Eu não sei onde você precisa ir. Mas eu não estou falando isso à toa. É pelo Espírito Santo. Você deve ir. Você deve ir. Deus quer que você vá. Deus quer que você vá. Deus quer que você se posicione. E Deus quer que você coloque força. Deus não te quer passivo, passivo, acomodado, acomodado. E dando isso como perdido. Não está perdido. O Jacó aqui podia ter colocado assim. É. O próprio anjo mandou eu desistir. O próprio anjo mandou eu abrir mão. Pois é. Mas quando uma pessoa tem um espírito forte. Não tem essa. Eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu estou focado no que eu quero. E eu não vou aceitar não como resposta. Lutaste com Deus e com os homens. E prevaleceste. É isso que Deus quer de você. Que você lute com Deus e com os homens. E você vai prevalecer. Hum? Não está perdido não. Podia Jacó também achar que está perdido, né? Não tem mais o que fazer. Tem sim. Continua lutando. Continue insistindo. Porque é sua vitória. Se crer e desejar. Prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Que talvez o Senhor se entregou a um espírito passivo, acomodado, conformado, revoltado. E se sente exausta, cansada. Diz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu já tentei, eu já lutei, eu já fui, eu já falei. E não adianta. Nada acontece na minha vida. Eu não aguento mais dar um passo. Emocionalmente, eu estou exausta. Exausto. Eu estou sem força. Minha alma está muito triste. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E quantos por aí vai, meu pai? Eu não devia ter nascido. Eu prefiro morrer. Eu quero morrer, porque tudo dá errado. Para os outros dar certo, para mim dá errado. Tem gente que está tão bem e eu sempre tão mal. São tantas as histórias. Ao invés de ela gastar todo esse tempo orando, buscando, ela gasta falando aquilo que o Senhor vai atrasar a vida dela. Quantos têm agido assim? Não é por intermédio desse Espírito que o Senhor vai dar vitória a ela. Mas por intermédio de um posicionamento firme. Um Espírito forte, determinado. É insistindo. É persistindo. É lutando com o Senhor em oração. É lutando com aquela situação. É fazendo a parte dela. É espiritual, física. Aquilo, meu pai, que é espiritual, ela clama, ela busca e depende do Senhor. Mas aquilo que depende dela ir, fazer, agir, reagir, depende dela. Ela tem que fazer. Ela tem que ter coragem de ir lá e insistir. Oh, Deus, eu quero ordenar que esse Espírito da derrota, do fracasso, da fraqueza, do desânimo, saia da vida dela agora em nome de Jesus. Esses pensamentos contrários, essa frieza, essa fraqueza, essa opressão, essa passividade, esse conformismo, essa revolta negativa, eu ordeno, saia, no nome de Jesus. Essa força diabólica que tomou a vida dela com pensamentos, sentimentos, palavras contrárias, que ela mesmo tem se auto-abaldiçoado de tanto que fala besteira. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu quebro tudo isso agora em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre ela. Queima ela do alto da cabeça, planta dos pés. Erga o espírito dela agora, meu pai. Fortaleça essa vida, dá força, meu Deus, dá poder a ela. Que agora, meu pai, ela entenda e reaja como o Senhor espera. Está na hora dela reagir. Ela precisa reagir de forma espiritual. Ela precisa reagir com força, com poder. Ela precisa fazer aquilo que está ao alcance dela. É isso que o Senhor espera dela. E eu determino esse poder de reação, essa força, esse entendimento. Eu determino a vitória dela agora. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos que nos pedem orações por cartas e meios de escrivida. Todos que estão orando conosco. Eu determino mudança e transformação. Eu consagro tudo o que está no receptorescópio com água. E quando ela beber desta água, ela vai ser livre desse espírito derrotado, fraco, que só leva a murmurar e reclamar. E vai possuir um espírito forte, determinado, de luta e de vitória. Eu abençoo também os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter este programa. Que haja abundância na vida dessas pessoas, meu Pai. Porque elas têm financiado a Tua obra. Então elas precisam viver riqueza, poder, honra. Eu determino a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, o salário dos sonhos. A casa mobiliada do jeito que sonha. Aquilo que ela sonha para a vida dela. O emprego dela. A empresa dela prosperando. Aquela viagem que ela sonha. Aquele tratamento dentário que ela sonha. Estético que ela sonha. Eu não sei. Aquilo que ela sonha. Eu determino materializado na vida dela, em nome de Jesus. Porque ela tem financiado a Tua obra. Então os sonhos dela precisam ser realizados. Adeus de Israel. Também desperta mais semeadores. Pessoas, meu Senhor amado, que têm sido abençoadas por este programa. Mas ainda não foram tocadas a serem, a se tornarem semeadoras deste programa. Adeus de Israel. Eu peço, Senhor, que elas sejam tocadas. Porque eu acredito, eu tenho falado isso. Eu acredito que a partir do momento que ela se tornar um semeador. Ela vai abrir portas de vitórias para a vida dela. Inclusive, Senhor, eu tenho orado desafiando. Ó meu Deus, ela pode fazer um desafio de fé. Ela pode, meu Deus. Ela pode fazer um desafio de fé. Que eu acredito, meu Senhor, que o Senhor vai honrar. Se ela se tornar um semeador do programa Mudança de Vida. Eu acredito, Senhor, que ela vai abrir portas de vitórias para a vida dela. Portas de vitórias. Que ela vai definir situações na vida dela. E ela pode, Senhor, fazer prova. Porque eu sei que o Senhor vai honrá-la. Ó Deus, e eu peço que o Senhor honre a todos. Prosperando abundantemente. Em nome de Jesus. Abençoa a todos com saúde mental, emocional, física e espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Graças a Deus. Beba da água. E receba um espírito forte de vitória. 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 Obrigado.